A gente está aqui, a gente está aqui, o que é isso? O da Índio José Fernandes, da Pesca da Jardim Alvacir, e Enzo Eduardo Pérez, da Aérea M. A gente está aqui, a gente está aqui, a gente está aqui, a gente está aqui, a gente está aqui. Que é o senhor Silva, que é o senhor, que é o senhor, que é o senhor, que é o senhor da Jardim. O senhor Silva e o senhor da Jardim Alvacir está aqui, a gente está aqui, a gente está aqui, a gente está aqui, a gente está aqui. Amém. 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 Amém.